E aí, tá gravando, tá? O juleiro que tá gravando, eu vou montar uma barra. Tá, tá, vai. Tenta apontar pra mim, pô. Fica mais ou menos daí. Aí, pô. Tá perdido aí, trabalhador. Tá gravando? Dá a gravação, dá a escrita. Me dá a peça aqui, tá? Tá, pô. Pera aí, pra fazer a peça agora, se não for a peça, por favor. Tenta apontar pra mim. Tenta apontar pra mim. Para? Para? É o que é que parei! Caralho! Para! Para essa porra Vá, monta aí Ah, eu? Você tá parado, porra Não tá enchendo nada